A proposta de emenda constitucional, a PEC 93-15, de autoria do deputado Raimundo Gomes de Matos, do Ceará, introduz na Constituição o saneamento básico como direito social. Eu pergunto, que adiantará isso? Não adiantará nada. Se aprovada a PEC, a Constituição ficará ainda mais rica, mas só no papel. Continuaremos pobres por não queremos implementar prioridades. A tramitação da PEC está em seu início. Está sujeita à aprovação pelo plenário em regime de tramitação especial. Até a próxima.